Eu sou a Vera Lúcia, sou formada em Educação Física, sou artista também, participei de teatros, dos eventos de dança do balé que teve aqui no município de São José dos Quatro Marcos, e essa é a minha convidada. Eu sou a Adriana Dutra, psicóloga, atuação clínica já há três anos, minha especialização é sistêmica, terapia familiar casal e individual. Vou estar falando sobre a dança, a importância da dança tanto para o corpo como para a mente, que a convidada vai estar falando posteriormente. A dança é toda uma forma de expressão, a dança não precisa ser ensaiada, com o movimento, com a música. A dança é no conjunto geral, toda forma de expressão, não precisa ser ritmada. E é muito importante a gente falar que a dança tem que ser inserida desde quando criança. Quando eu fazia faculdade, eu fiz o estágio nas creches e eu trabalhei bastante a dança. Então foi muito, muito significativo estar inserindo a dança desde bem pequenininho as crianças, que é muito bom para a evolução dela. Como pudemos perceber, a partir dessa parte infantil, a criança está aí no seu desenvolvimento cognitivo, motora, e aí já começa a ter uma disciplina, porque ao aprender alguma coreografia, alguns passos novos, ele está ali focado com a atenção, melhora a memória, ele consegue ter mais capacidade de resolver as coisas ali, tarefas ou mais tarefas diariamente. E isso proporciona também a agilidade do pensamento, a imaginação e a concentração. Vale ressaltar também que a dança é usada desde muita antiguidade, desde o povo das tribos, dos indígenas, que eles usavam a dança para comemorar as coletas, a chuva, até fala assim que tem a dança da chuva, que eles faziam muito para chamar a chuva. E a dança também, ela traz muito, muito, muito benefício para a saúde, tanto da mente como do corpo. Para o corpo, ela trabalha a postura, pois ela trabalha os músculos, muito responsável, tanto pela boa postura, né, que você sempre trabalha uma postura mais erétil, o abdômen mais contraído. Então, isso fortalece bastante a postura. Ela tonifica os músculos, porque hoje, se a gente avaliar nas academias, os profissionais, eles sempre estão trabalhando com a dança, com a música, para conseguir esses resultados. Ela fortalece, favorece também a perca de peso. Como eu já disse, né, nas academias elas usam muito, muito. E principalmente, ao meu ponto de vista, pelo meu ponto que eu trabalhei já com isso também, é principalmente por mulheres. Mulheres gostam muito da área da dança para poder conseguir na perca de peso. E falando um pouco de mulheres, vou trazer uma experiência, há um ano atrás, de um encontro, mais ou menos 50 mulheres, onde foi falar de autoestima, autoconhecimento. E nessa vivência, teve uma bailarina convidada, e nos apropriamos da dança, onde ela fez alguns movimentos, pediu para essas mulheres desconectar um pouco, porque a dança é isso, uma conexão com o corpo e a alma e a mente. E nesse local, elas puderam ver que ali era um momento de autocuidado, um momento também de se aceitar. Por quê? Tinha pessoas ali, que eram essas mulheres, deixaram seus familiares, viram que a vida era bem corrida, rotineira, e não dedicavam tempo para olhar para si. E nessa vivência, elas puderam perceber, perceber as suas emoções, as suas sensações corporais, perceber a sua potencialidade, poder resgatar a sua autoestima, porque a dança, ela permite expressar, ela permite que a pessoa reconheça e respeite os seus limites. E nessa vivência, elas puderam ver isso, olhar para elas. Elas puderam ver que naquele momento que elas estavam vivenciando, ao tocar dessa música que estava lá, que não tinha passos, era simplesmente espontâneo, cada uma dedicava a sua sensação, olhar para ela, ver o que era possível, outros momentos na vida. e assim elas viram que naquele momento que elas estavam presenciando, elas estavam com atenção, elas estavam com aquele foco. E a dança é isso, porque no momento da prática, ela não tem como você pensar em outro lugar, você está ali focado. Então, a sua atenção está no momento presente. E isso também foi importante, que tinha várias pessoas ali, e que não importava o corpo. E foi essencial para elas verem que a dança não olha que apenas uma pessoa magra, ou uma pessoa com o corpo ideal, que hoje é muito cobrado pela sociedade. Não, qualquer uma pode experienciar isso. E foi importante também a autoaceitação desse corpo, de cada uma que estava ali. Vale ressaltar também, que a dança era trabalhada, contínua, pelo menos umas três vezes na semana, ela ajuda muito, muito o condicionamento físico, o respiratório. Ainda mais assim, você vai trabalhando, vai aumentando a autenticidade, o tempo. Então, ela trabalha muito. A pessoa se sente mais prazer de fazer as coisas, de sair, de andar, de fazer as coisas assim, anima mais. E principalmente porque a dança, a maioria das vezes, ela é feita em grupos. raramente você trabalha a dança mais sozinho. Então, é um meio de fazer novas amizades, de fazer novas, tudo. Então, é muito, muito importante. A dança, ela proporciona a liberação da serotonina e endorfina, que são neurotransmissores que liberam o prazer. A serotonina, ela regula o humor. E a endorfina, ela traz a sensação de bem-estar. Então, quanto mais se pratica, melhor a pessoa está. A ausência desses hormônios, traz oscilações de humor, irritabilidade, dificuldades no sono, pode levar à ansiedade, até mesmo à depressão. Então, quanto mais pratica, melhor é. E alivia o estresse, porque promove um equilíbrio emocional. Melhora a qualidade no sono, e quanto mais a pessoa tem aí, pelo menos, oito horas de sono, isso também ajuda no seu humor. A dança, ela trabalha muito na ajuda de reduzir as dores. Às vezes, uma pessoa é muito sedentária, em coisas, ela tente muitas dores. Às vezes, nas costas, nas articulações. Então, com a dança, com o tempo que ela vai praticando, essas dores reduzem bastante. Isso eu posso falar como experiência própria, porque eu sempre gostei muito de dançar, sempre estava ativa, fazendo ou um tipo de dança, ou outro, ou um movimento, ou outro. E com a gravidez, que eu passei a gravidez toda, aquele medo que a gente, uma coisa que não existe, mas a gente fica com medo de fazer certos movimentos. E aí, acabei entrando no sedentarismo de novo. E hoje, eu sinto muitas dores nas costas, nas articulações. Então, está na hora de começar a voltar também, né? A prática hoje da dança contribui muito em minimizar os transtornos de ansiedade, assim como a depressão. Por quê? Como eu disse um pouco antes, desse resgate da autoestima e o alívio do estresse, que são gatilhos que podem levar a pessoa a ficar muito ansiosa, e quando essa ansiedade não é muito cuidada, pode gerar uma depressão. E a ansiedade, eu até vou destacar aqui um pouquinho, porque a ansiedade, ela promove a pessoa a ficar lá naquele futuro, cheio de incertezas e pensando em coisas futuras que nem sabe aonde vai chegar. Ou fica preso em questões passadas. Então, a prática da dança, ela contribui porque na hora que está ali praticando, ele está ali com a total atenção naquele momento. E devagar o cérebro vai contribuindo e vai aprendendo com esses movimentos que a pessoa vai fazendo. E, segundo uma pesquisa no Texas, dançar aí pelo menos três vezes na semana, contribui a 30% a 40% na redução de sintomas depressivos. A dança, ela é uma atividade fácil e de fácil assimilação, né? Qualquer um pode praticar. Não precisa ser passos coordenados. Independente da idade, raça e cor, você pode estar ali no local e simplesmente seguir o ritmo da música. Ela é natural. A dança também, ela trabalha muito, muito a flexibilidade. Se você avaliar quem pratica a dança, ela sempre tem uma flexibilidade muito melhor. Se ser inserido logo quando é criança, a probabilidade de ela ter uma flexibilidade boa é bem maior. Porque a gente sabe quando é criança, maior é a flexibilidade dela. Mas não impede de uma pessoa que já está na fase adulta conseguir uma flexibilidade boa. basta praticar, treinar um pouquinho que consegue. Então, ela trabalha bastante essa possibilidade da flexibilidade. Vale ressaltar também, como a colega falou, a dança, ela não precisa ter um lugar, um estúdio, uma coisa. Ela pode ser praticada em parques, em academias, como já está sendo muito usada. Qualquer lugar que você estiver, numa escola, numa creche, aonde você quiser, se você estiver, em casa. Então, qualquer lugar que você estiver, você pode praticar a dança. A dança é uma das atividades mais procuradas e promove muita interação social e socialização. E podemos perceber também que aonde tem um lugar para se divertir, as pessoas sempre estão ali. Às vezes, está tocando um ritmo e eles estão acompanhando essa música. E aí, esse local já interage, promove amizades. e as pessoas acabam interagindo, melhora a comunicação, perde um pouco a vergonha. E um dos destaques que eu vou contribuir aqui agora é sobre o centro de convivência dos idosos. Trabalhei há algum tempo e, nesse local, pude ter alguns relatos de alguns, tão quanto eles gostavam do baile deles. às vezes, estão sozinhos e estão em momentos de inutilidade, sentem-se isolados, solidão. E os idosos têm essa percepção, às vezes, não conseguem no seio familiar e, quando eles estão nesse grupo, eles se sentem pertencer com esses demais que estão ali. porque eles se sentem ativos, eles sentem ali que pode ser escutado, pode compartilhar as suas dificuldades, pode trazer vivências suas e isso traz alguns benefícios para eles e equilíbrio também. Desperta algumas emoções, eles acabam falando das suas alegrias, das suas tristezas e promove bastante afeto entre eles. E um estudo que o neurologista, Dr. Tarso Adoni, ele fala que foi comprovado que a dança de salão, ela leva longevidade cerebral. Porque os movimentos, a ativação sensitiva, isso faz com que ativa várias partes do cérebro e você tem que estar ali em atenção com o tempo, com o ritmo e o movimento do parceiro. Então, isso ajuda a diminuir os problemas de memória, as demências e doenças neurológicas, assim como o Alzheimer. para concluir, queria fazer até um desafio, tenta, tenta buscar um ritmo que você goste para dançar, mas procura, procura algo que te dá prazer em você fazer. Não importa o ritmo de dança, não importa a música, não importa os passos, mas procura, porque estar bem consigo mesmo é a melhor coisa que tem, tanto para o corpo como para a mente também, porque a mente principalmente é tudo na vida hoje. E a dança ela promove essa sensação de bem-estar, porque ao você praticar, você libera os hormônios de sensação de bem-estar e isso faz com que você tenha mais disposição de encarar os afazeres da vida, o seu desempenho melhora, você consegue ter mais autonomia, autoconfiança e ter qualidade de vida. Valendo dizer também que não tem um onde, quando ou como dançar. Como eu já falei, procura, se está em um ambiente escolar, um professor ou um educador físico, ele pode estar trabalhando a dança de várias formas e maneiras. Numa academia, tem vários modos de trabalhar para auxiliar na perca de peso, então, não tem, igual a colega que falou, não tem raça, não tem sexo, não tem idade, a dança ela é feita para todos, de uma forma geral, para todos mesmo. É só se enquadrar dentro de um ritmo que você goste, que te dá prazer e seguir aí. Quero agradecer por ter dado esse espaço de a gente estar contribuindo um pouquinho o que é a dança e poder estar mostrando um pouquinho do conhecimento, da opinião, da prática que a gente teve do dia a dia, né? E espero ter contribuído um pouquinho para cada um de vocês. Obrigada. que cada pessoa que possa estar vendo veja esses benefícios e que comece aos poucos, que tudo o que a gente faz e pratica leva tempo. E a dança é isso, não precisa saber dançar, quem sabe dançar aprendeu um dia. e olhar esses benefícios físicos, esse social, mental, e que isso contribua para as pessoas que estejam escutando e que possa levar para outros esses benefícios. O quanto é importante na saúde mental, nessa longevidade de cada um, né? Quanto mais benefício, melhor. Obrigada.